A Câmara aprovou há pouco, em primeiro turno, o texto base da proposta que fixa um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Então vamos ao vivo, direto a Brasília. Cristina Lemos, boa noite pra você. Como é que foi essa votação? Boa noite, Adriana. Aconteceu agora pouquinho, depois de mais de 10 horas de sessão aqui na Câmara dos Deputados. O governo conseguiu aprovar em primeiro turno a emenda que cria o teto de gastos para o Executivo Federal por ampla vantagem. Foram 336 votos a favor, 111 contrários e duas abstenções. 479 deputados em plenário compareceram para votar. Alguns, por exemplo, cerca de 30 faltaram. E essa votação delimita com clareza o tamanho da oposição. São 111 deputados, aí compostos pelos partidos PT, PCdoB, PSOL, PDT, Rede e parte do PSB. A emenda vai à votação em segundo turno daqui a cinco sessões. Uma vez aprovada, seguirá ao Senado para mais duas votações em primeiro e segundo turno. Vale lembrar que o governo considera essa emenda crucial, uma espécie de pré-requisito para a recuperação econômica. Mas foi um dia extremamente tenso, com muito bate-boca aqui no plenário. Cerca de 50 manifestantes na galeria também causaram muita confusão. E neste momento o plenário está votando os pedidos de alteração na emenda constitucional. São oito destaques, mas todos eles apresentados por partidos de oposição, que não têm votos suficientes para aprovar qualquer mudança na emenda constitucional. De Brasília, Cristina Lemos.